O que foi que você viu? O que eu disse ao senhor, eu vi a senhora entrando dentro do carro do arquiteto. Mas ele saiu com ela assim, lado a lado. Ele não podia estar apontando uma arma pra ela sem você perceber. Senhor, um dia a senhora saiu sozinha. Telefone. Gopal, eu pego um táxi. Doutor Humberto pode precisar de você. A ordem é que eu atendo a senhora em primeiro lugar. Ontem mesmo ele me disse isso. Me pareceu que ela não gostou muito de ter me visto. Essa ideia só ficou clara pra mim quando ela disse que precisava ir a um salão de beleza. Nesse shopping que ela ia, não existia nenhum salão de beleza. Meu Deus. Daí diante, eu fiquei observando, fiquei de olho e fui juntando as coisas que eu via. Mas você viu a Ivone junto com o Mike? Vi, senhor. É, Gopal. Eles estavam tendo um caso, Gopal. Ali na minha frente. Foi nesse dia que eu descobri que não havia nenhuma casa vendida naquele condomínio. Não existe sim, venderam. Não existe, senhor. Venderam, eu vi. Não venderam, senhor. Me mandaram pro Otmego aqui, eu pedi umas informações, Gopal. Eu vou te mostrar. Tá aqui, ó. Não é possível, senhor. Aqui, olha. Veja. Dê essa mensagem. Olha, duas casas vendidas. Não é possível, senhor. Eu estive com o administrador. Eu tenho telefone dele. Com licença, senhor. Olá. E aí, oi, 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 oi. Senhora. Dacal. O senhor pode falar com o administrador. Ele está confirmando. Nenhuma casa foi vendida. Como é que eu pude me iludir tanto, Gopal? Mari. Eu estava tão cansado da minha vida. Eu resolvi tirar férias de mim mesmo. Sabe como é? Eu deixei tudo nas mãos dela. Parecia tão seguro. Eu sempre fui um homem desconfiado. Eu quis tanto me virar do avesso. Eu quis tanto ser diferente. Contrário de tudo que eu era. Que acabei cegando. Acabei cegando. As mulheres são assim, senhor. Mudam como o tempo. No caso do Raul, o maior obstáculo era a Silvia. A imagem que ele fazia dela. Foi por aí que você começou? Comecei minando essa imagem. Apontando os defeitos. Mostrando que ela não era tão amiga assim. Nem tão confiável quanto ele acreditava que fosse. Simples assim, não é? Não me dê tanto mérito. Não é tão difícil fazer uma pessoa acreditar naquilo que ela já quer acreditar. O Raul queria muito sair daqui. Eu não convenci ele a fazer nada do que ele fez. Só dei os argumentos. Facilitei os meios. Eu nunca me senti tão sozinho, Guapal. As roupas da dona Ivone, senhor. Se você quiser, leva pra alguém. Essa porcaria pra alguém. Pode levar pra quem você quisesse. Lixo. Calma, senhor. São roupas muito boas. Essa não é quem pode querer usar. Pra que o Theo leva a sua mala, senhor? Pro aeroporto. Eu vou pra Europa. Esfriar a cabeça. Pelo menos o senhor é muito rico. O que é isso? Eu fui roubado também. Eu não tenho mais nada.